Quem não tem casa com gato Cadê, Tiene? Espera aí, Mi Olha que lindo, que está o visual Espera aí Eu queria tirar a foto dele subindo um teleférico Queria tirar a foto dele subindo um teleférico Vamos lá Sentada? Ah não Pode ir, não vai não Ele sobe e desce sentada Ah não, mó mico ficar descendo sentada Nem sentada está conseguindo brecar o troço Então vamos, vai Eu vou treinar primeiro ali Vamos, pai O que é que espera? Agora você já me ensinou mais ou menos Eu vou ver se eu consigo fazer Beleza Eu queria tirar a foto de vocês no teleférico Vou ver se eu consigo pegar vocês ali Aqui o teleférico Aqui O que você está indo? Você está indo? O que você está indo? Ai, Tchene e o Wilton, ali, lindo. Olha os dois ali, ó. Tchau. Depois eu vou lá ver se vocês pegam vocês. Eu tô filmando.